Música Diretor-presidente do Grupo Ser Educacional, um dos maiores grupos de ensino do país, o paraibano Jânio Diniz é agora também cidadão do Recife. A reunião solene foi uma proposta do vereador Felipe Francis Mar. O mais novo recifense foi trazido ao plenário por uma comitiva de parlamentares e recebeu a cidadania das mãos do vereador diante de autoridades de várias áreas, colaboradores do Grupo Ser Educacional, amigos e familiares. Jânio Diniz nasceu em Santana dos Garrotes, na Paraíba, morou em vários estados e chegou no Recife em 1986. Na capital, ele se tornou engenheiro mecânico e trabalhou em várias empresas, até se juntar ao irmão José Janguier, à época procurador do trabalho e professor de direito, que fundou o antigo Biro Jurídico. Eu fui adotado para o Recife já há muitos anos, é a minha casa, onde eu escolhi ter a minha família e onde eu espero viver a vida toda. Então, me sinto muito feliz e muito honrado por ser um cidadão recifense. Na tribuna, Felipe Francis Mar destacou a trajetória pessoal e profissional do homenageado. Jânio Diniz é diretor-presidente da terceira maior empresa de ensino superior de capital aberto do país. O grupo Ser Educacional, que abriga mais de 50 instituições de ensino e 160 mil alunos. Nosso amigo Jânio é uma das figuras mais importantes hoje da educação na nossa cidade, no Brasil, mas especificamente se radicou no Recife. E hoje a instituição que ele é o presidente, diretor-presidente, é a instituição com o maior número de alunos, um dos maiores números de alunos na nossa cidade. Uma das maiores contribuições de ISS. Então, a história de vida dele é belíssima. Ele tem um amor gigante pelo Recife e faz muito bem na nossa cidade. Por isso, eu achei esse título bastante justo. A reunião solene, presidida pelo vereador Eduardo Marques, foi encerrada ao som do hino do Recife. Música Música Legenda por Sônia Ruberti